Olá pessoal, meu nome é Ana Mendes, e hoje estou aqui para te contar a verdade sobre o curso inglês com a gringa. Será que esse método realmente funciona? É tudo isso que estão dizendo por aí? Por que algumas pessoas estão fluentes e outras não? Afinal, estamos falando de um curso que promete fluência em inglês sem sair de casa, com o suporte de uma professora nativa. Fica comigo até o final deste vídeo, porque vou te revelar algumas verdades que você precisa saber antes de investir nesse curso. Mas antes de começar, eu consegui o link oficial do curso inglês com a gringa e vou deixar no primeiro link da descrição. Mas não clique agora, porque o que vou compartilhar aqui pode te fazer ver o curso de uma maneira completamente diferente. O inglês com a gringa é um método baseado em quatro pilares fundamentais. Leitura, escrita, audição e conversação. Esse sistema foi criado para levar qualquer pessoa do zero até a fluência no inglês, de uma forma prática e sem enrolação. O mais interessante é que a professora, Lecil Alvino, aplicou esse mesmo método para aprender português. Ou seja, ela sabe exatamente o que funciona e o que não funciona para quem está aprendendo um novo idioma. Agora, por que será que esse curso trouxe ótimos resultados para algumas pessoas e para outras não? A resposta é simples. Muitos cursos de inglês são extremamente teóricos e cansativos, focando em regras gramaticais e em um aprendizado que demora anos para trazer resultados. Mas o inglês com a gringa se destaca por ser totalmente focado no inglês que realmente se usa no dia a dia, com aulas dinâmicas e práticas, que podem ser feitas no seu tempo e de onde você estiver. Isso sem mencionar o suporte exclusivo da própria Lecil, uma nativa americana disponível para tirar todas as suas dúvidas, algo que outros cursos não oferecem. E aqui vai um alerta importante. Como o curso tem feito muito sucesso, existem imitações e cursos falsos circulando na internet. Para garantir que você tenha acesso ao curso original e evite surpresas desagradáveis, eu deixei o link oficial na descrição. É só clicar no primeiro link assim que o vídeo terminar. O curso inglês com a gringa é ideal para quem deseja aprender de forma prática, sem travar na hora de falar ou entender o que os outros dizem. Além disso, o curso oferece uma série de bônus incríveis, como aulas de pronúncia, um grupo exclusivo no WhatsApp com a professora e até um módulo de inglês para viagens, para você estar preparado para qualquer situação no exterior. E o melhor, você também vai ganhar um curso de espanhol e aprender a ganhar em dólar trabalhando de qualquer lugar do mundo, tudo isso incluso no pacote. E tem mais. Se você ainda estiver em dúvida, o curso oferece 7 dias de garantia incondicional. Ou seja, se dentro de uma semana você não estiver satisfeito com o conteúdo, basta pedir seu dinheiro de volta. É isso mesmo, sem burocracia e sem letrinhas miúdas. A Lecil confia tanto no método dela que te dá essa segurança. Então, fica aqui a minha dica. Se você quer aprender inglês de verdade, com uma nativa e de uma maneira que se encaixa na sua rotina, sem horários fixos ou compromissos rígidos, o inglês com a gringa é pra você. Não deixe de conferir o link oficial na descrição e garanta sua vaga enquanto ainda há desconto disponível. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como funciona o curso e se ele é o ideal para você. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.